13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. 14 de novembro, primeiro dia do Congresso. As atividades do 13º Congresso Nacional do PCdoB já começaram. O Congresso, que ocorre em São Paulo, foi instalado com informe especial do presidente Renato Rabelo. A presidenta Dilma, em cadeia nacional de Rádio Galençoa, afirmou que o resultado não é novo, é um marco na história do Brasil. O líder comunista apresentou o balanço da vida do partido nesses últimos quatro anos. Até o dia 16, mil pessoas, entre convidados e delegados eleitos, se credenciarão na plenária final, que elegerá o novo Comitê Central do PCdoB.